Música Pai eterno, em nome de Jesus Cristo nesta manhã Eu gostaria de pedir ao Senhor que abrisse as comportas do céu sobre este ginásio Que na medida em que eu estiver conduzindo o seu povo para um encontro mais íntimo e pessoal do Senhor Pela bregação da palavra Que esta mensagem venha impactar os presentes e aqueles que estão assistindo pelos veículos da mídia Aqueles que assistem pela internet, aqueles que estão assistindo pelas ondas, dos rádios Que nesta manhã, Deus, haja um impacto tão grande da sua glória nesse lugar Que alguns não consigam sair daqui andando Que esse povo ao voltar para casa, volte navegando nas ondas da sua presença Faz explodir nesse lugar uma apoteose do seu espírito, ó Pai Abre as comportas do céu mais uma vez sobre esta cidade Pai, cerque este ginásio com a sua glória E num raio de cinco quilômetros onde houver um demônio alojado Eu dou a esses demônios segundos para desaparecerem daqui Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será manifesta Abre, Senhor, uma vez mais, eu te peço as comportas do céu E mande do céu para a terra uma comitiva de anjos Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos Comecem a esparramar estas brasas entre nós E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo Pega ele agora, meu Deus, agora Fala Fala profundamente ao nosso coração Amém Amém E amém Abra sua Bíblia comigo Antes de se assentar, depois você vai se assentar por algum tempo No livro de Atos, os apóstolos Quando vocês mexeram aqui na caixa, faltou o retorno aqui Atos, capítulo 1 Mais uma vez Eu quero louvar a Deus Pela vida do pastor Cisino Bernardino E de toda a diretoria dos giriões missionários O pastor Reuel Todos aqueles que acreditaram mais uma vez no ministério que Deus me deu Muito obrigado, pastor Quem encontrou, diga amém Amém Fiz o primeiro tratado Ó Teófilo, capítulo 1 de Atos Acerca de tudo o que Jesus começou Não só a fazer, mas a ensinar Até o dia em que foi recebido em cima Depois de ter dado o mandamento pelo Espírito Santo Aos apóstolos que escolheram Aos quais também, depois de ter padecido Se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas Sendo visto por eles por um espaço de 40 dias E falando do que respeita ao reino de Deus E estando com eles Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém Mas que esperassem a promessa do Pai Que disse ele De mim ouviste-se Porque na verdade João batizou com água Mas vós sereis batizados Com o Espírito Santo Não muito depois desses dias Aqueles pões que se haviam reunido Perguntaram-lhe dizendo Senhor Restaurarás tu neste tempo o reino a Israel E disse-lhes Não vos pertence saber os tempos E as estações que o Pai estabeleceu Pelo seu próprio poder Mas recebereis a virtude do Espírito Santo Que há de vir sobre vós E ser mieis testemunhas Tanto em Jerusalém Como em toda a Judéia e Samaria E até aos confins da terra E quando dizia isto Vendo eles foi elevado às alturas E uma nuvem o recebeu Ocultando aos seus olhos E estando com os olhos fitos no céu Enquanto ele subia Eis que junto deles se puseram Dois varões vestidos de branco Os quais lhes disseram Varões galileãos Por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós Foi recebido em cima no céu Há de voltar Assim como para o céu Vocês o viram subir Amém E amém E amém Os que podem Tomem o seu assento Por favor Glória a Deus Alguns minutos atrás Eu dava entrevistas aqui atrás Alguns canais de TV E todos perguntaram Pastor O que significa ministrar na manhã missionária Nos gideões Eu disse Tudo é lindo na festa Desde o início A pré-festa Até A confirmação E A abertura da festa oficial Mas nenhum dos cultos Se compara A um culto da manhã missionária Porque ele é o cerne Desse congresso É como se fosse A mola mestra Que sustenta A filosofia desta festa Que é a obra missionária Ver as coreografias Que aqui são apresentadas Impongam Emocionam E nos levam Um pouquinho mais perto Dos céus Eu frequento esta festa Desde o ano de 1988 E desde o ano de 1988 Eu assisto Peças Jograis Teatros E cada vez que passa Eu me convenço De que não há um lugar como esse Dentro do solo brasileiro Podem haver outros congressos missionários Mas neste congresso Existe a paixão missionária Existe o impacto de Deus Sobre as nossas vidas Nos chamando A responsabilidade E quem não se emociona E quem não tem paciência De assistir o que aqui foi dado Não deveria nem vir a festa Porque Camboriú não é Para nós Pelo menos para nós Não é um ponto de encontro De colegas Não deveria ser Um passeio turístico Camboriú é uma peregrinação E só vem para peregrinação Homens e mulheres Que estão preparados para tudo Para sacrificar o seu almoço Para sacrificar a sua janta Para sacrificar a sua saúde E eu profetizo que este sacrifício Tem um peso diante de Deus Eu vou repetir aqui Desta manhã A glória de Deus Será tão intensa Sobre a sua vida Que por alguns momentos Alguns vão ter que segurar você Pelo flanco esquerdo Pelo flanco direito Porque se não te segurar É perigoso você ser arrebatado Literalmente daqui para o céu Se tem algum missionário Se tem algum missionário me ouvindo Algum coração missionário Desta manhã Eu queria que você desse mais um grito Para que a glória de Deus Fosse empolgada na nossa vida E na nossa história Glória a Deus Glória a Deus Atos capítulo 1 Uma montanha É o cenário natural Que Deus escolhe Para pintar este quadro Estabelecido na Bíblia Na frente dele Tem pelo menos cerca de 500 pessoas Quantas pessoas eu disse? Testemunhas oculares Da sua ressurreição Para cada um deles Que ele apareceu Num período de 40 dias Ele deu um convite E estabeleceu a data Que eu não sei dizer com precisão Qual era Por 40 dias Ele se apresentou A fiéis testemunhas Que eram íntimas dele Pastor Cizino Para que eles atestassem Que ele havia ressuscitado Cerca de 500 homens E mulheres Foram convidados Para esse encontro Em Atos capítulo 1 Foram convidados De maneira particular E peculiar Foram só Homens e mulheres especiais Dado o momento Do encontro Estão todos eles No solapé do monte Todos esperando Todos esperando o convidado Chegar Eu sinceramente Não sei como ele veio Se ele veio andando Se uma carruagem o trouxe Se ele apareceu do nada Porque agora Ele já não estava mais Condicionado As leis físicas Desse nosso planeta Eu só sei que Quando ele aparece As 500 vidas Que estão ali Em Atos capítulo 1 São tomadas Por uma emoção indizível São tomados Por um momento De êxtase A presença dele Provoca quase que Uma cartase No coração Das pessoas Que ali estão Eles estão agora Olhando mais uma vez E com precisão E com o tempo A figura que 43 dias antes Eles viram pendurada No alto de uma cruz 43 dias antes Desse episódio Eles viram O seu corpo Trucidado Violentado Violado Destruído Mutilado Cortado Cicatrizado Pendurado No alto de um madeiro 43 dias depois Está ele em pé Curado Purificado Vitorioso Sorridente E pronto Para dar ordens Pronto para se revelar Como aquele Que tem o poder Sobre a morte Você não entendeu Eu vou repetir Para ver se isso Provoca algo No seu coração Ele está pronto Para provar Que ele tem o poder Sobre a morte Eu não sei Como ele começa O sermão Sinceramente Não sei Como é que ele Começa a reunião Também não importava O começo O meio Porque ninguém Estava prestando Atenção No que ele estava Dizendo Somente um Que estava ali Perto Para escrever Mesmo Ou Para ouvir E depois Passar Para que uma Outra pessoa Escrevesse Somente um Escriba Convidado Por ele A parte Para escrever Aquilo que aconteceu Naqueles minutos Que foram decisivos Para a história Do cristianismo Os demais Os pescadores Os cobradores De impostos As prostitutas Os ex-cegos Os ex-difuntos Que ele havia Ressuscitado Aqueles que estavam ali Simplesmente Estavam absorvidos Por algo divino Ele Está vivo E isto é fato Ele está falando De coisas de cima Ele revela Coisas eternas O diálogo É tão lindo Que por um momento Ele Sendo Deus Ele para O diálogo divino E abre Uma oportunidade De diálogo Ele abre Uma oportunidade Para que os homens Que foram convidados Por ele Para aquela reunião Perguntem a ele O que quisessem Acerca do céu Acerca da eternidade Acerca da glória futura Mas eles estão Tão tensos Eles estão Tão possuídos De um temor Que ninguém consegue Perguntar nada Do céu Na verdade A pergunta deles É tão idiota Na verdade A pergunta deles É tão sem sentido Que eles tomam Um puxão de orelha dele Mas com muito carinho Porque Jesus Não era de constranger ninguém Quando ele abre Uma oportunidade Para eles perguntarem E veja Eles poderiam ter perguntado Acerca do céu Poderiam ter perguntado Qual é a localização Do espaço geográfico Do inferno Poderiam ter perguntado Qual era a matéria Entre aspas Dos anjos Mas eles estão Tão perdidos E absorvidos Por aquilo que é revelador Que eles olham para ele No momento do diálogo E perguntam Senhor É neste tempo Que o Senhor Vai libertar Israel Da mão dos romanos Quando eles dizem isso Imagina o Jesus Chacoalhando a cabeça Mas sem ira Dando um sorriso De canto dos lábios Olhando para o Pai E dizendo Não adianta Eles estão Possuídos De um temor Eles estão Vendo a minha presença E não conseguem Pensar racionalmente E então Jesus olha para eles E diz assim Não vos compete Saber Das coisas Que o meu Pai Estabeleceu Pelo seu próprio poder Mas eu vou dar Um conselho Para vocês Apressem um passo Saiam daqui agora Corram para Jerusalém A capital espiritual Do mundo Encontrem um lugar Que vocês possam Ficar em Pessoalmente Guardados Longe da visão De todos E em unanimidade Busquem Aquilo que pode Descer do céu E busquem O poder Que vai vir Sobre vocês O céu E quando esse poder Descer Vocês vão ser Testemunhas Tanto em Jerusalém Samaria Judeia Até os confins Da terra Quando ele diz Essas palavras Senhoras e senhores O momento É tomado Por uma visão Transcendental Imagine você Que não há barulho Naquele lugar A não ser a respiração Ofegante Das testemunhas Que ele está vivo Por um momento O ambiente Fica mais pesado Do que estava Porque a glória divina A chequimá divina Que havia desaparecido Desde o livro de Malaquias Ou seja 400 anos atrás Resolve aparecer Do nada E uma fumaça branca É soprada Sobre os seus pés E quando esta fumaça Envolve os pés De Jesus Cristo Ele começa A flutuar E a nuvem Que vem agora Ela não veio De cima para baixo Ela aparece do nada Ela começa A sondar os seus pés E começa a elevar O corpo do mestre Ele começa A flutuar Na medida Que ele vai flutuando Os que estão aqui embaixo Estão fixos Olhando nele Eles não acreditam No que estão vendo É a primeira vez Para alguns Não para todos Mas é a primeira vez Para a maioria De que eles veem um homem Flutuar Sem ter asas É a primeira vez Que eles veem um corpo Ser arrancado da terra Sem o auxílio de asas Ele vai subindo O seu olhar Deve ter sido intenso O seu sorriso Um sorriso de Até breve E conforme ele vai subindo Homens e mulheres Olhando Até que a nuvem O encobre E ele desaparece E eles continuam olhando Dois anjos Que vieram Para escoltá-lo Aqueles mesmo Que apareceram na tumba Dizendo às mulheres Porque procurais entre os mortos Aquele que vive Ele não está aqui Ele já ressuscitou Os dois Os dois estão ali Eles olham para baixo Imagino eu Vem os homens olhando para cima E recebem dele uma ordem Toque neles Senão eles vão ficar aí Até o meu regresso Não vão querer sair desse lugar Por nada Os anjos descem Vão nos ombros Os homens Tocam neles Chama atenção Daqueles que ali estavam E os anjos bradam dizendo Varões galileus Por que estáis olhando Esse que foi Não sintam muita saudade Porque do jeito que ele foi Qualquer dia desse Ele vai voltar Qualquer dia desse Ele vai Não, fale um pouquinho mais alto Qualquer dia desse ele vai A quanto velha o sermão Diga você crê nessa esperança Você tem essa esperança O que eu vou pregar Nesta manhã É algo muito sensível Não é para qualquer um É só para pessoas Que estão cansadas De coisas da terra É só para pessoas Que querem ter um encontro Com aquilo que é divino Existem revelações Existem revelações Da palavra que Deus dá De tempos em tempos E o que eu vou falar agora É algo muito profundo Porque Eu murmurando Dos discípulos Pastor Cisino Eu murmurando Deles Dizendo Por que eles vão perguntar De coisas do céu Vão perguntar De coisas efêmeras Passageiras da terra O senhor falou comigo Só tem uma maneira De você entendê-los Eu disse qual Se transporte Para lá Tente ser um deles Tente assistir Em loco O que eles viram E você vai sentir O que eles sentiram Foi aí Pastor Júnior de Souza Que eu fechei Os meus olhos E usei a inteligência Que Deus me deu E desenhei na minha mente O quadro Um monte Uma terra árida 500 pessoas E eu me coloquei Entre eles Fui empurrando Um pela esquerda E o outro pela direita E quando eu encarei Ele de frente Faltou força No meu corpo também Porque o corpo dele Está ali Sem cicatriz externa Nos lombos Que foram triturados Por mais de 400 cortes Na testa dele Não há marca Do furo Dos cravos O corpo dele Que estava Canavélico No alto da cruz Isaías disse Que não havia nele Beleza nenhuma Para que nós O desejássemos Estava restaurado E o brilho Nos olhos dele Era intenso demais A única coisa que me fez Acreditar Que era o mesmo Homem da cruz Foi quando ele Pregando Dialogando Começa a gesticular Com as mãos E eu fui obrigado A olhar para as mãos dele Porque conforme ele Porque conforme ele fazia Assim com as mãos O sol Por detrás Fazia aparecer O seu brilho Através de um buraco Nas mãos dele E todo mundo Olhava Era para as mãos dele E todo mundo dizia É ele Só ele Tem cicatrizes Nas mãos Então eu olhei Para os pés E vi os pés Furados também E faltou no meu corpo Força E eu tive que dizer Não é outro É o Cristo Que morreu Há 43 dias atrás Mas que agora Está Ressuscitado Eu quero que você Memorize esta palavra Comigo Ressuscitado Não ouvir? Olhe para o sermão E diga Jesus Levou para o céu Um corpo Ressuscitado Faz assim com o dedo Diga para ele Não foi Um corpo Glorificado Foi um corpo Não era um corpo Isso é importante Ele levou para o céu Um corpo Ressuscitado Não levou para o céu Um corpo glorificado Quando ele sai da tumba Lembra de Maria No meio do jardim Quando ela viu ele de longe Pensou que ele era O jardineiro E ela grita Hortelão O horteleiro Onde puseste o corpo Do meu mestre E quando Jesus Se vira para ela E diz Maria Ela grita Raboni És tu E ela parte Para dar um abraço Em Jesus Quando ela vai se aproximando Jesus se afasta E grita Não me toques Não toque em mim E ele explica Não me toque Porque o meu corpo Ainda não foi Glorificado Não entendi Jesus disse Não me toques Porque o meu corpo Ainda não foi Glorificado Então o corpo Que Jesus arrasta Para o céu É um corpo Ressuscitado Pastor Onde é que o senhor Quer chegar Preste atenção aqui O corpo que sai De dentro da tumba É um corpo De carne E osso Igual o meu Igual ao seu O agravante E a única diferença É que este corpo Não tem sangue Porque o corpo Ressuscitado Não precisa Do sangue Como assim Pastor Explica melhor Explico O corpo Ressuscitado Que saiu De dentro da tumba Era um corpo Movido pelo Espírito Santo De Deus Era um corpo Movido por aquilo Que é divino Fantástico E sobrenatural O corpo Que sai da tumba Ele tem carne E tem osso Só não tem Sangue Grite comigo Não tem sangue Não, não Mais alto Para tremer Esse lugar Não tem sangue Mais uma vez Grite Não tem sangue Agora pergunte Para mim Por que não tem sangue Pastor Porque tudo Que Deus dá Ele não toma E o sangue De Jesus Foi doado No alto Da cruz Todo o seu sangue Molhou Golgota E o sangue É um presente Do céu Para a terra O sangue Dele Permanece Aqui Ele sai Da tumba Num corpo Estranho Num corpo Que tem carne Num corpo Que tem osso Mas não tem sangue E esse corpo Me apavora Pergunte por que Não ouvi direito Pergunte por que Porque com esse corpo De carne e osso Ele atravessa a parede Com esse corpo De carne e osso Ele come peixe Com esse corpo Que ele come peixe Ele atravessa a parede De novo E abre a mão E põe na cara De Tomé E diz Põe o seu dedo Aqui na minha ferida E veja se sou eu Ou se não sou Aquele que ressuscitou Senhoras e senhores O que eu estou te dando Aqui é uma pérola É uma matéria De mestrado alto Em teologia Então absorva O que eu estou pregando O corpo Que Jesus Cristo Arrastou para o céu Não era um corpo Glorificado O corpo que subiu Para o céu Tinha cabelos castanhos Quase um metro e oitenta De altura Olhos também castanhos Pele caucasiana O linho que ele arrastou Para o céu Foi fabricado Aqui na terra Por mãos humanas O cinto que cercava O corpo dele Foi feito Por mãos humanas A barba Que está sobre o rosto dele Não é divina É uma barba Fabricada Por DNA Humano A estrutura Que ele está ali Agora Subindo para o céu Quebrando a lei Da gravidade É uma estrutura Humana É um corpo De carne E de osso Só não tem sangue Porque o sangue Ficou para nós E a ausência Do sangue No corpo dele Mostra O lado mais divino Que ele poderia ter Com esse corpo Ele sobe para o céu E uma nuvem O oculta E para onde é Que Jesus vai Igreja Não ouvi Ele foi para a lua Ele foi para a marte Ele foi para Plutão Ele foi para algum planeta Da nossa galáxia Então para onde ele foi? Não ouvi Muxa a barriga para falar Ele foi para onde? Voar o céu O primeiro céu O céu O céu atmosférico Onde voam os pássaros E as nuvens O segundo céu O céu cósmico Onde voam Os cometas Onde estão fixos Os planetas E as estrelas As galáxias As nebulosas Qual o céu Uma coisa pode ser completa Ser incompleta E ser perfeita Ao mesmo tempo Pergunte a um oleiro E você vai ver ele dizer O que é uma coisa perfeita Mas incompleta Ele vai te dizer O vaso que sai da minha mão É perfeito Não tem trincaduras Não tem rachaduras Mas é incompleto Ele vai para dentro de uma loja E ele continua perfeito Mas continua incompleto Só quando a dona de casa Compra o vaso Leva para casa Desembrulha O vaso perfeito Recebe flores dentro dele Recebe joias e água Aí o vaso perfeito Fica Completo O céu Para onde Jesus foi É um céu perfeito Só não é completo Pergunte por quê? Os moradores do céu Estão na minha frente Aqui ainda Os moradores do céu Estão aqui na minha retaguarda Nessa manhã O céu é perfeito Mas é incompleto E agora você vai entender Por que que ele arrasta Aquele corpo para o céu Há uma lei Estabelecida na eternidade divina Gênesis capítulo 6 7 e 8 Deus olhou para a terra E disse O meu espírito Pastor Jônatas Não vai ficar mais Com o homem na terra O homem não é digno De ter o Espírito Santo O homem é insensível demais Para ser amigo do Espírito Santo Pastor Paulo Marcelo Quando Deus retira da terra O Espírito Santo A parte mais divina de Deus Dada de presente A raça humana Deus está dizendo O homem não pode mais Ir morar no céu A raça por Deus Criada neste mundo Para que passasse Por um período de provação E mostrasse Que era possível Nascer homem na terra E ir morar no céu Porque eu não sei Se você se lembra De uma pregação Que eu fiz aqui Alguns anos atrás Quando eu falo Sobre o DNA divino Eu digo que o homem É a única criatura Da eternidade Da humanidade Do universo É a única criatura Feita por Deus Que tem habilidades Que nenhum outro tem Anjos Não podem morar na terra Porque são feitos Da essência da glória de Deus Quando se apartam Durante muito tempo Da presença de Deus Como são eternos E não podem morrer Eles se transformam De anjos em demônios Se tirar os animais Da terra Os animais acabam morrendo Porque o animal É feito da terra Então você nunca vai ver Um animal no céu Bem como você nunca vai ver Uma casa E ter como vizinho Um anjo Um serafim Um querubim Porque cada criatura Fica no lugar Em que foi criado Anjo fica no céu Porque foi feito no céu Animais ficam na terra Porque foi feito na terra Você é o único ser Do universo Que foi feito Com aquilo que tem na terra E com aquilo que tem no céu Então você pode morar na terra E pode morar no céu E ponto final Isso nos faz grandes Deus fez um homem pra isso Mas quando ele quebra a aliança No Éden Através do pecado Quando os descendentes de Adão Vêm e mostram Que são tão promiscuos Quanto ele Deus arranca o seu espírito Da terra E uma vez o senhor Disse assim Olha e não acuse Deus Eu me arrependo De ter feito o homem Isso não sou eu quem digo É a palavra Então há Uma lacuna O projeto primário Está quebrado O homem que foi feito Pra viver aqui E viver lá Foi condensado A uma vida só aqui Você acredita mesmo Que a cidade santa Estabelecida na eternidade Foi feita Com um muro Ao redor dela Vamos usar a nossa Inteligência humana Agora Por que é que a sua casa É cercada por muros Por que que tem um portão Que cerca a sua casa Pra proteção E pra impedir Que pessoas que não são convidadas Entrem lá dentro Mas pra que é que Deus Onde as primeiras cinco dispensas E as primeiras cinco dispensações bíblicas Inocência Consciência Governo humano Patriarcal E lei Todos os homens Que Deus tenta levantar Na terra Tombam e caem E continuam provando A Deus Que não são dignos Nem merecedores De irem pra lá Eis o mistério Da encarnação Eis o mistério De que mesmo Sendo Deus Pastor Iussef Não teve por usurpação Ser igual a Deus Antes aniquilou A sua forma divina E desceu entre nós E se fez Carne Ou seja Ele vem pra tentar Resgatar Aquilo que o homem perdeu Ele vem procurar O passaporte Da humanidade Que foi enterrado A sete palmas Debaixo da terra Ele vem para carimbar Uma vez mais A minha entrada E a sua dentro do céu E pra isso Ele é provado Ao extremo E o Cristo Que está em Atos Capítulo 1 É o Cristo Que o Roberto cantou É um Cristo vencedor Não, você me deu Eu disse que é um Cristo Vencedor E como ele é vencedor Ele pega o troféu dele Que é o corpo ressuscitado Porque a lei diz Que toda alma Que pecar é esta O salário do pecado É a Todos pecaram E destituídos Estão da Amém Jesus vem quebrar Essas três leis Estabelecidas Quando ele vai pro céu Com aquele corpo De carne e osso Sem sangue Quando ele entra Nas pairagens celestes Como Deus Tendo todo o poder Nas mãos Ele poderia ir direto Ao palácio Onde o pai estava Mas pra se cumprir a lei Pra que o homem Tenha liberdade E oportunidade de salvação Ele arrasta este corpo Para a entrada do céu E quando a nuvem O deixa Na entrada do céu Os anjos Que guardam A entrada do céu Como não são Oniscientes E ontem nos ensinou Aqui o nosso professor De hebraico Como anjos Não podem Saber o que se passa No passado Eles tem lembrança No presente Tem conhecimento Mas do futuro São ignorantes E aquilo que é Tapado pelo espaço Geográfico Espaço físico Eles não podem estar Em todos os lugares Ao mesmo tempo Isso inibe a mente deles Quando o corpo De Jesus Cristo Ressuscitado Em carne e osso Sem sangue É arrebatado Pra frente Da entrada do céu Os anjos Que guardam o céu Colocam a mão Nas espadas E se aproximam Pra saber o que é E quem é aquele Que quer entrar lá dentro Quando se aproximam dele Ele não precisa falar nada O olhar dele Identifica quem ele é Eles podem não conhecer o corpo Mas eles conhecem Aquele olhar divino Da eternidade O corpo é de um homem Chamado Jesus Mas o espírito Que está dentro dele Tem o nome Cristo Aquele ungido Ressuscitado Pra eternidade Que pode dar ao homem A oportunidade De entrar ao céu Ao detectarem Dentro dele O Cristo Os anjos Se curvam Se afastam E gritam Pra os anjos Que tem a chave Na entrada Da cidade E os anjos Que estão Na entrada Da cidade Vem voando Vem correndo Com o molho de chaves Na mão Pra abrir o portão Porque o grito Que saiu dos anjos Que estão ao redor De Jesus agora Inclinados É esse Levantai Ó portas As vossas cabeças Levantai Ó portas eternos Para que entre O rei da glória Os anjos Que vem Com a chave Na mão Vem tremendo E gritando Mas Quem é este Rei da glória? Os que estavam Inclinados Se levantam E abrem as asas E gritam O senhor Dos exércitos Poderoso Poderoso Na batalha Ele é o rei Da glória Quando o portão Quando o portão do céu Se abre Pastor Cisinha O corpo O corpo que entra No final da mensagem Quem sabe até no final Você entende O corpo que subiu Tem carne E tem osso Mas não tem Sangue Porque o sangue Ficou aonde? Está sobre a sua vida Nesta manhã O sangue Permanece Aqui O corpo de carne E osso Atravessa O portão do céu E quando entra Dentro do portão Do céu Se cumpre Literalmente Toda a lei Não precisou Dez passos Dentro do céu Eu entendo Que bastou Um E quando aquele Corpo de onça Para Dentro do céu Os anjos Que estão ao redor Olhando O corpo tem carne Tem osso Todos são obrigados A se curvar Ele dá um grito Cumprida foi a lei É possível Nascer homem Lá embaixo E vir morar Aqui em cima É possível Ser homem De carne e osso Lá naquela terra E arrastar Para cá Sua essência E morar No céu O céu Que havia sido Arrancado de nós Volta para Nossa mão Ele está dizendo Ele está dizendo Que o céu Que nós não Podíamos entrar Mais Agora é meu E seu Para herança Nós vamos Morar lá Por glória Agora que a lei Agora que a lei Está cumprida Agora que alguém De carne e osso Está dentro do céu É possível Ser transformado E o corpo Que foi ressuscitado Agora é glorificado Não sei se de cima E a voz dele Agora não é uma voz De homem É voz de Deus Voz de muitas águas É ele gritando O rei Está de volta Pode me chamar de criança Pode me chamar de apelador sentimental Pode me chamar de menino Mas me deixa sonhar nesta manhã Vamos tentar enxergar o céu nesta manhã Quem quer fazer uma viagem lá pra dentro comigo Então amplia sua mente Não é viagem transcendental É só fé Caminha comigo dentro daquele lugar Até chegar ao palácio Eu descobri algumas coisas no céu Que são muito tremendas E isso alicerça a nossa fé Há uma cidade inteira preparada pra nós Diferente da favela onde você mora Do morro onde você é humilhado Diferente da tapera Caindo aos pedaços Terremoto não pode chegar lá Vendavais e tsunamis não existem lá Porque o equilíbrio daquele lugar tem nome Jeová de Sidiqueno O Senhor bandeira nossa Há uma cidade perfeita com edifícios estabelecidos Com edifícios estabelecidos dourados Um deles tem o seu nome na entrada Um deles tem o seu nome na entrada Tomara Deus que você seja meu vizinho quando mudar pra lá Se puder todo dia de manhã Se puder todo dia de manhã porque lá não tem noite Porque ele é o sal da justiça Eu vou chutar sua porta Eu não vou nem bater e vou gritar Valeu ou não valeu? Valeu ou não valeu? Ser triturado, moído, apanhar, caluniados Valeu ou não valeu? Cada noite de amargura Cada noite sem dormir Valeu ou não valeu? As pedradas Valeu ou não valeu? Os amigos e os inimigos E aqueles que não são nenhuma coisa nem outra Que batem, que dizimam, que destroem Que sepultam a gente todo dia Valeu ou não valeu? Estar lá para chegar aqui Você escapa de um raio Mas não escapa daquele lugar Ei, levante a mão direita para o céu comigo E chacoalhe ela por favor Tem gente que nem para me obedecer Você presta, né? Coloque a mão no ombro de alguém com carinho e respeito Agarre o ombro de alguém com carinho Chacoalhe a pessoa agora Vai aumentando a velocidade Acorda ele, diga, acorda nessa manhã Companheiro, faz isso aí Eu sei que você já é um pastor mais antigo Chacoalhe aí Diga para o seu irmão Deus te trouxe nessa manhã Para sacudir a sua fé Para de buscar coisas nessa vida Nós iremos para lá Nós iremos para lá Estou de volta O menino do suspensório está de volta Eu quero que o diabo vá se lascar nos quintos dos infernos Eu quero que ele saiba Que o céu é nosso Que o céu é nosso O céu é nosso Eu já vou te levar ao palácio Porque eu tenho muita coisa para fazer nessa manhã E Deus vai honrar essa manhã Viu pastor Vem comigo Convida o irmão Diga, vamos com o pastor Vamos lá Não custa É só fé As ruas são douradas Quando eu era menino Lá na Vila Tatu Pastor Tinha um menino que fazia Na escola dominical comigo O nome dele era Abraão E um dia o professor de escola dominical Ensinando e falando sobre o céu Sobre o galardão Ele pegou um estudo do pastor Napoleão E começou a ensinar o galardão O que é pedra na coroa O que era brilho O que era tudo E o Abraão só de orelha em pé Aí o O professor terminou Com náuseas Dizendo Alguns não terão galardão Entrarão aqui com palmas as mãos Caiu uma tristeza em todo mundo E o Abraão levantou a mão Com esse negócio de palma Eu entro lá Ninguém me tira de lá E o professor falou É, mas você não tem galardão Ele falou Não, 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 não Quero saber Eu quero saber se com isso Ninguém me tira de lá Aí o professor falou Por quê? Ele disse Pastor Se é para ir para o céu Nem que seja para ser garila Nem que me coloque de faxineiro O negócio é imoralá Eu quero ir imoralá Histórias da Vila Tatu A cidade tem um rio Que corta ela E a culpa não é minha Do que eu vou falar É os profetas da Bíblia Também nenhum profeta é normal A maioria dos profetas da Bíblia São acusados de esquizofrenia Acusados do quê? Pergunte por quê? As três maiores Agravantes de um esquizofrênico é esse Catalogado pela ciência Todo esquizofrênico vê o que ninguém vê Todo esquizofrênico escuta o que ninguém escuta Todo esquizofrênico sente o que ninguém sente Eu sou o maior esquizofrênico que tem aqui O apóstolo Paulo disse Aquilo que os olhos não viram Aquilo que os ouvidos não ouviram Aquilo que não subiu ao coração do homem É o que Deus tem reservado a esses loucos que estão aqui Juntaram dois esquizofrênios Um falou que a água do rio sai debaixo do trono de Deus Ó as loucuras Esse foi Ezequiel Aí vem Isaías, pastor E diz que debaixo do trono tem brasas de fogo Porque os serafins pegam brasas de fogo debaixo do altar Aí me deu uma hora na cabeça Falei, como é que a água passa lá debaixo? Aí o senhor disse pra mim, fica tranquilo É que as águas do rio da vida não são águas comuns São águas termais Vou repetir Águas termais Alguém aqui já foi em Caldas Novas? Os médicos de estresse contra a depressão E os que cuidam da melhor idade Manda essas pessoas de Vai pra Caldas Novas Vai pra um lugar que tem água quente Porque a água quente Ela cura A canseira Ela cura o infarto Aleluia Vai haver uma cura pra você lá em cima São águas que vão curar o cansaço desta igreja Que não aguenta mais sofrer nesse mundo São águas que vão trazer saúde emocional pra você Eu quero ver você tomar um banho naquele rio E quero ver você sair sadio daquele lugar Ah, Jesus Pode não crer, eu disse É o menino que tá falando Mas o mais lindo É que na entrada do céu Eu descobri que nós não vamos receber um abraço de Deus Isso é depois Antes de receber o abraço Nós vamos receber um toque A mão dele Pra que, pastor? Ele vai segurar na mão um lenço Eu coloquei um apelido no lenço Lenço da eternidade Porque antes de entrar lá dentro Ele vai enxugar dos nossos olhos Todas as nossas lágrimas Todas as nossas lágrimas Todos os nossos abatimentos Toda a angústia Toda a dor Tem pessoas que vieram pra festa Estão aqui há dez dias em busca de algo E não ouviram ainda Não é que os pregadores não atingiram o seu coração Não é que Deus reservou ainda algumas coisas Você está em teste, está em prova E o Senhor me manda dizer Que se você não teve motivos pra dar gritos de glória a Deus até agora Ele entende Porque sabe que sofrer como você está sofrendo Será abusado como fizeram com você Perder os seus sonhos Perder a sua esperança Ver o seu projeto de música não funcionar Ver o seu projeto como pregador ainda não vingar Eu sei que isso machuca demais Mas o Senhor manda dizer Tenha paciência Um dia E se não for aqui Lá em cima Eu enxugo dos seus olhos Todas as suas lágrimas Quem acredita nisso Dá um grito Pelo amor de Deus Pastor, o Senhor quer dizer então que eu vou morrer por aqui? Quer dizer então que a minha dor vai continuar? Não Eu estou dizendo que possa ser que ele não enxugue Ou possa ser que ele enxugue Pergunte como? Não ouvir? Não ouvir? Melhor do que falar eu posso dar um exemplo? Gabriel Otávio Vem cá filho Rápido, rápido, rápido Vem pulando Porque agora você pode Pastor Cezino Eu gastei Pastor Sávio Como está ouvindo? Eu gastei dois anos da minha vida Pregando o Evangelho A metade do que eu recebi durante dois anos Eu investi na saúde desse menino Tem alguns irmãos dos Estados Unidos aqui Que devem se lembrar Quando eu fui fazer campanha lá Eu levei fotos dele Ele tinha uma doença incurável na medula óssea O corpo desse garoto virou Um Um cobaia Na mão dos principais hospitais do Brasil Ele tinha o corpo dele todo picado por agulhas A medula óssea dele foi destruída pelos hospitais Para descobrirem o que ele tinha E eu peguei ele no colo quando ele nasceu A família dele me deu comida quando eu não tinha comida A família dele até hoje é sustentável de oração do ministério que Deus me deu Dois anos da minha vida eu orava e não acontecia nada Um dia eu cheguei no quarto e ele estava deitado nu Eu olhei o corpo dele definhando as pernas travadas Ele babava, ele não conversava mais Eu botei a mão no corpo dele e ele disse Jesus, mandei a família sair Ou o senhor cura ou o senhor leva esse menino embora Porque a gente não aguenta mais de dor A mãe dele teve o salário dela adiantado O pastor Napoleão por quase 10 anos de trabalho A empresa adiantou para cuidar da saúde dele E nada acontecia Um belo dia eu vim aqui no Rio Grande do Sul E me levaram na casa de uns crentes doidos Uns crentes malucos Uma família inteira de gente doida Gente que ora no meio do mato E gente que ora com óleo Eles enterram óleo no chão e ora 40 dias em cima do óleo E eu contei a história do Gabriel É uma irmã, só tinha dois dentes na boca Eu zaguei ele e o atacante Ele falou, leva esse óleo aqui Unge ele que Jesus vai levantar ele Quando eu peguei o óleo Dentro do óleo tinha uma espécie de purpurina Eu falei, o que é isso? Ela disse, isso aí brota no meio do óleo Quando a gente ora Eu não sei se você crê Eu creio Eu sou pentecostal até o tutânio Meu Deus faz Eu peguei esse garoto Quando cheguei na casa dele Mas ele, tira a roupa dele Eu ungi até o meio do dedinho do pé dele Ele disse, Jesus Levanta esse menino Pai, fura ele Ele foi matéria da Rede Globo Do estado de São Paulo A cadeira de roda está lá até hoje E ele está aqui ó A esperança Mostra, dá um pulo pra cima A esperança Para aqueles que servem a Deus Há um milagre A sua espera nesta manhã Se você é salvo Comece a adorar Comece a adorar Comece a adorar Deixa Deus se tomar Ah, lugar lindo Tem uma praça naquele lugar Doutor Bauer Tem uma praça naquele lugar Essa praça vai ser ponto de encontro De muita felicidade Não sei você Eu Não vejo a hora de ir pra lá Não vejo a hora de entrar por aquele portão E correr no meio daquela praça E encontrar Dois homens Um segurando na mão do outro Jesus, pastor Esse eu já abracei na entrada Abraão e Isaac Respeito Vou ver depois Eu quero ver o meu pai Quero ver o meu filho Pastor Eussef Que foi lá Está lá antes de mim Foi antes de nós Seremos uma família de novo Vou abraçá-los Eu tenho certeza Que eu vou dizer pro meu pai É velhão Chegou aqui cheirando fumaça Aceitou Jesus Cinco minutos antes de morrer E pro meu filho Eu vou dizer a ele Se Deus não quis que você nascesse É porque a eternidade Era melhor pra você Do que aquela terra maldita Cheia de dor Que a gente vive Eu não sei se você crê nisso Seremos uma família de novo Lá em cima Seremos uma família restaurada Tem uma paraça No meio da praça Tem uma árvore Que já foi plantada na terra uma vez Deus arrancou e levou sua semente pra lá Uma árvore que o homem não chegou sequer a tocar nela A árvore da vida Doze frutos por ano Suas folhas são saúde Para todas as nações Vamos comer dela E vamos viver eternamente na presença dele Há um palácio naquele lugar Há um átrio Que é por onde O corpo Ressuscitado e agora glorificado Jesus deve ter subido E sido recebido Na entrada do átrio Estão lá Entre aspas Uma espécie de Levitas São anjos que cantam e encantam A presença da magnitude São anjos que cantam e encantam Está a glória eterna E a glória eterna A nossa salvação O grande e eterno E meigo espírito É o que cerceia a igreja E provoca nela Essa presença linda e divina Da glória dele O que te faz chorar Não é a palavra melosa do pregador O que te faz saltar e gritar Não é um poder cabalístico O que te faz ter o corpo tremendo agora Não é nada de esquizofrenia Nem de psicopatia O que te faz sentir O que você está sentindo É o Espírito de Deus Que baila no nosso meio Como maestra Ele rege a noiva Para que o encontro Seja lindo E seja perfeito E o que eu vou falar agora É só para quem crê Está chegando a hora Está chegando a hora E aproveitando que está chegando a hora Eu quero aqui dar um recado E um aviso a todos os brasileiros E aqueles que vão ver em outro lugar A vida é muito curta Para a gente viver em pé de guerra A vida é muito curta Para a gente criar arestas É muito curta Para a gente ficar se degladiando E isso em todas as áreas Que seja profissional Que seja emocional Que seja familiar E principalmente ministerial Esse púlpito um dia Foi comparado a um ring Porque alguém escreveu Num blog endemoniado Que os pregadores Se batiam aqui Eu sinto uma paz Tão grande esse ano Porque todos nós entendemos Que aqui o único Que tem que ser glorificado É Ele Não é pódio Não é para saber Quem foi o primeiro Quem foi o segundo Quem foi o terceiro As mensagens ministradas São mensagens Para saciar a fome da noiva Camboriú foi É e será até o arrebatamento Uma espécie De restaurante Tem gente do país inteiro Para ser alimentado aqui dentro Ontem no jantar Eu falava com o pastor Paulo Marcel E ele dizia Tem gente que passa A vida inteira Juntando dinheiro Para vir aqui E vem aqui Para ouvir A beleza que é pregada aqui Para sentir a glória Que é sentida aqui E as vezes você me pergunta Ah se eles soubessem Um pouquinho das coisas Que acontecem por trás Dos bastidores Ainda bem que nunca vão saber Porque Deus nunca vai deixar Ainda bem que há um consenso comum aqui Que a honra e a glória pertence Aquele que está sentado No alto e sublimitrono E cabe a você E cabe a você Parar esses linguarudos Cabe a você Mandar uma cartinha Para alguns Que estão iniciando E falta experiência Dizer para eles Ei Não alfinete o seu irmão Não maldiga o seu irmão Ei Não fale mal daquele Púlpito não é lugar De desgraçar pessoas Púlpito é lugar De exaltar As pessoas que estão caindo A gente é Deus E colocar as mãos no céu O céu é logo ali Consegue ouvir? Consegue ouvir Os passos dele Pastor Jesus já está vindo Ainda não Mas eu acredito Que ele já não está mais Sentado no trono Eu acredito Que ele está na frente Do espelho Ajeitando as vestes De casamento Os anjos Estão ataviando A sua roupa O arcanjo Já deve estar sentado Num canto da eternidade Com um pano Pulindo a trombeta Pegando papel E revendo as notas Musicais que ele vai tocar O pai olha Para o relógio Incansavelmente Apontando Está quase na hora E Jesus olhando Para a gente Um monte de gente Perdeu Ele dizendo assim Calma só mais um pouquinho Estou terminando De me ajeitar Vai acontecer Um arrebatamento Nessa terra A trombeta Vai tocar Quando a trombeta tocar Paulo mostra para nós O que vai acontecer Os que morreram em Cristo Ressuscitarão primeiro Depois nós Os que ficarmos vivos Seremos Transformados E arrebatados Seremos E estaremos Para sempre Com o Senhor Nos arres Tinha uma coisa Que eu não entendia Quando era menino E só fui entender Quando Deus me deu Esta revelação Do corpo de Jesus Eu pensava Que as tumbas Não iam ser movidas Pastor Napoleão Se eu estiver errado Eu sou o nosso mestre De escatologia Eu pensava Que as pessoas Sairiam da tumba Em espírito Mas os antigos escritos Os desenhos antigos De nossos pais Tinha um monte de tumba Revirada no cemitério Aí eu entendi O que Jesus disse Assim como é o meu corpo De vocês vão ser também Assim como os anjos Moveram a pedra Do sepulcro E o corpo deles saiu As tumbas Serão movidas Pastor Mas não tem mais nada Lá dentro Lá dentro só tem Poeira A maioria dos corpos Viraram átomos Se vira a terra Se vira o mar Problema do peixe Que comeu Os meus irmãos Lá no Titanic Problema do terremoto Que desabou em cima De pessoas E destruiu os corpos Problema Problema da morte Que se vira Com os corpos Que caíram Em cima de aviões E foram despencados E despedaçados Tem muitas sepulturas Tem muitas sepulturas vazias Porque o caixão Foi depositado lá dentro Só em ato simbólico Mas a Bíblia diz Que todos os que morreram Vão voltar à vida Ressuscitarão Eu vou repetir Ressuscitarão Eles Ressuscitarão Você não entendeu Eu estou dizendo Que eles Ressuscitarão 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 Vai ressuscitar Enquanto eles estão sendo Ressuscitados Nós estamos sendo Transformados Diga para o seu irmão Não glorificado Diga Transformados O sangue Desaparecerá Dos nossos corpos É por isso Que há uma promessa Para aqueles que fazem parte Da primeira ressurreição Os da primeira ressurreição Terão para sempre Um corpo diferenciado De todos os demais Porque esses que vêm No arrebatamento Foram fiéis ao Senhor E eles têm um prêmio O prêmio é ter um corpo Igual o dele Um corpo igual o de quem? Não ouvi Muxa a barriga Estufa o peito Bate assim Diga Esse corpinho aqui Informa Ou de um botijão de gás Ou de uma tábua De passar roupa Esse corpinho aqui Vai ser igual O corpo dele lá Me corrija Se eu estiver errado Se ele ressuscitado Atravessou a parede O nosso corpo Os da primeira ressurreição Vai atravessar a parede também Se ele comer o peixe Aí é só para quem tem fé Ou você acha que as bodas do cordeiro Serão apenas um banquete espiritual Com frango feito de fumaça Com picanha feita de ectoplasma Não As bodas serão perfeitas Quando subirmos daqui Não abrir e piscar de olhos Já estaremos lá Cada um sentado Sentado numa grande mesa Ai Jesus Ela vai do oriente ao ocidente Tem um lugar reservado Escrito Você lá Você não entendeu Vou repetir Tem um lugar reservado Para você lá Está pronto para comer Sete anos sem engordar Agora as irmãs deram glória a Deus Pastor Napoleão Agora todo mundo deram glória a Deus Sete anos sem engordar Nenhum quilinho Comendo do bom e do melhor E a parte mais bonita da ceia Pergunte qual é O garçom Pense num garçom lindo O próprio noivo Vai servir a mesa Ih pastor Então eu estou perdido Por que? Enquanto ele estiver servindo Alguém lá do oriente Vai demorar uma eternidade Para ele chegar no ocidente Não O nosso corpo É só ressuscitado O dele já está glorificado Então agora Com o corpo glorificado Ele vai estar servindo O meu prato Dizendo se está bom para você Marco E lá do outro lado Está você Ele vai estar dizendo Está bom para você Aqui do outro lado Ele vai estar aqui Do outro lado Dizendo e para você Está bom aqui do seu lado E vai correr para o outro lado E para você Está bom aqui do seu lado E para você Está bom aqui do seu lado Só quem vai participar Deste banquete Tira o pé do chão Agora Eu vou para lá Quem me acompanha Quem me acompanha Quem me acompanha Quem me acompanha Maranata 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 Arabéns Senhor Jesus Respira fundo Eu estou Eu estou terminando O mundo está Um inferno Segure a mão Do seu irmão Por três anos e meio O anticristo Convenceu a raça humana De que nós desaparecemos Porque éramos uma espinha Na garganta do mundo Por três anos e meio O anticristo Vai dizer para todo mundo Que nós éramos Espíritos Que não haviam evoluído Então nos arrastaram Para um outro planeta Por três anos e meio Muita gente vai ser enganada Os outros três anos e meio Serão de desgraça Perturbação Angústia Os que hoje Podem acertar Por amor Naquele tempo Só pela dor No final do sétimo ano Estamos terminando o banquete O noivo diz Terminamos o nosso jantar Desaparece a mesa O que eu estou falando aqui É uma pregação de uma criança Se eu estiver errado Alguém vai me corrigir depois Desaparece a mesa E aparecem na nossa frente Milhares de cavalos Não me pergunte A matéria desses cavalos Quem tirou uma fotografia Foi Enoque O sétimo depois de Adão E Judas escreveu Enoque disse Eu olho e vejo O Senhor vindo Com milhares dos seus santos Não são anjos São santos Ele viu você lá Ele viu você lá Com sorrisão de orelha Ele viu a gente lá Cada um sentará num cavalo Que não se comparará ao cavalo dele Porque o cavalo dele é diferente Quando ele dá a palavra de ordem Os cavalos vêm voando pelo céu Porque Israel está acuado Todas as nações do mundo Querem matar e destruir Israel Os desviados que sobreviveram Ao massacre do anticristo Estão ao lado de Israel Lutando contra os infiéis Quando todos estão preparados Para aniquilar a nação de Deus A descendência de Davi O céu se rasga E lá no céu Um barulho estrondoso Lá vem milhares de cavalos As câmeras que estão filmando o mundo São convidadas a olhar para cima E quando olham para cima Um tumulto Repórteres entram de tanto lado Eu não sei se vai dar tempo Se William Bonner for vivo Ele vai dizer Atenção, atenção Um plantão do Jornal Nacional informa Está sendo avistado nos céus do oriente ETs que estão vindo De outras galáxias Eles vêm voando em cavalos E de repente ele recebe Uma mensagem do ponto Não, não é ET Descobriram quem é aquele que está lá em cima E quando a câmera foca Na coxa direita Daquele que está no cavalo da frente Está escrito Rei dos Reis Segundo Não é conversa piada Não é conversa piada Não é conversa piada É real É real O céu está mais próximo Do que você pensa Aqueles que têm o ouvido Afinado no diapasão do Espírito Santo Devem estar ouvindo Rebombar as trombetas Ele está voltando Prepara-te Prepara-te Salvemos o mundo Todos de pés Pegue no braço Pergunta a ele O passaporte está aí O risco foi renovado Um pouco de tempo mais E o que há de vir virá E não tardará Jesus está voltando Eu pedi para você Pegar no braço de alguém A propósito Segure bem firme Vem pegar no meu Se você soubesse No braço de quem Você está segurando agora Como assim pastor? Isso aqui é um irmão Que mora nos Estados Unidos Ou na África Ou no Japão No Brasil não Júnior Se você soubesse No braço de quem Você está segurando agora Porque é uma promessa Para nós na Bíblia Pastor Iosef Paulo Está escrito lá Que nós reinaremos Com ele Todos os reinos Do mundo Vão ser depostos E esses que estão Vendo com Jesus Lá de cima Quando ele vir para a terra E os seus pés pisarem O monte das oliveiras E os montes se fenderem E as águas descerem Até deixar a água Do mar morto viva Quando ele aniquilar Os seus inimigos Pelo sopro da sua boca Quando tudo estiver terminado Porque a noiva Está recém casada E nenhum noivo Deixa a noiva Fazer esforço Na época da lua de mel Você não vai precisar Eu vou ter vontade De dar um cascudo no diabo Mas não vou poder Só ele pelo sopro Da boca dele Aniquilará os inimigos De Deus Quando isso acontecer Ele vai depor Todos os reinos Desse mundo Todos os presidentes Todos os principados Todos os primeiros ministros Todos os prefeitos Vereadores Todos os políticos Perderão o seu cargo aqui Pergunte para quem? Não ouvi Não ouvi Para você Eu disse Que é para você Você pode estar segurando No braço Do futuro presidente Dos Estados Unidos Do primeiro ministro do Brasil Você pode estar segurando No braço daquele Que vai reinar A sua história não acaba aqui E aí O primeiro ministro do Brasil E aí O primeiro ministro do Brasil E aí 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 Fecha os olhos por um momento Posso também estar errado Mas tem uma música que nós vamos cantar lá Nós vamos fazer um ensaio aqui Segurou no braço de alguém Se o irmão não quiser pegar no seu braço Chuta a canela dele Vamos lá, Roberto Aleluia Aleluia E poderoso Senhor nosso Deus Aleluia 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 Poderoso Senhor nosso Deus Levante suas mãos aos céus e cante Aleluia Santo 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 É o Senhor Deus poderoso Digo de novo Digo de novo Digo de novo Amém 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 Fecha um triângulo Três Jesus vai arrebatar Vai curar pessoas agora Você tem promessas Ele não pode voltar enquanto não cumprir as promessas Pessoas serão transformadas agora Pessoas serão arrebatadas a um nível de glória Que nunca foram antes Eu Derrama a sua presença nesse lugar Aaaaaah Amém. 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 Levanta a mão direita ao céu e a hora de recebermos. Ará� 17. repita comigo, em nome de Jesus, todos os demônios que bloquearam, a minha fé ingênua, a minha fé simplória, que roubaram a esperança da volta de Cristo, eu ordeno, não estou pedindo, estou ordenando, para a palma da minha mão agora, agora, feche a sua mão, eu conto até três, você joga no chão e diz em cima, um, você nunca mais será o mesmo, um e meio, Satanás é o teu andado, dois, a sua família será salva, dois e meio, os judeões farão missões até o arrematamento da igreja, três, seis, 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 Tchau, tchau. 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 Vamos receber de Deus, vamos dar de Deus, vamos deixar nossa fé racional de lado um pouco, vamos extravasar, nós já fizemos isso quando éramos mais simples, quando eu era mais simples eu pulava ali no meio também. O que impede, o que foi que arrancou na sua fé, vai, sai da terra, governo, governo, vai. A ela glória, a ela glória, a ela glória. A ela glória, a ela glória. A ela glória, glória, glória. Glória, glória, glória. Glória, glória. Glória. Glória, glória, glória. Glória, glória, glória. Glória, glória, glória. Glória, 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 glória.